É, modelo... Enfim... E vou dançar um pouquinho pra você, ó. Esse ritmo é do demônio! Vem cá, por que a gente tá dançando isso? Porque é do demônio! Gente, isso não é dentista, não, cara! Vamos, vamos lá pra cozinha que eu preciso que você me ajude. Não, Pira, não existe. Pra cozinha agora, eu estou gravando o vídeo pro filho do Mr. Catra. E ele tem quantos filhos? 31. Não sei qual é o filho, então fazendo o quê? 31 vídeos. Jéssica, o Catra é a versão masculina daquela prima da gente, Cândida, lá de governador... Candinha! Candinha, você lembra? Claro! Gente, ela tinha tanto filho, mas tanto filho que o povo dizia que se ela sentasse num banco de ônibus e um homem já tivesse sentado ali, ela engravidava. Eu sei qual é o nome desse banco, já sentei muito nesse banco! E já sentei, sacoada ela! O que foi, mãe? Desespero, minha filha. Tem muito tempo que eu não sento num banco de ônibus. Ai, meu pai. Esse negócio de muito filho, assim, eu queria tanto ter te dado uns irmãozinhos, né? Mas nunca encontrei o homem certo. Prazer, homem certo. Oi? Gente. Você estava ouvindo atrás da porta, né? Oi? Fala logo, Wilson, que você estava escutando atrás da porta. Achei que vocês não iam acreditar. Aqui, seu Wilson, vamos lá na hortinha comigo? Porque, assim, a minha trepadeira caiu, né? Então eu estou precisando de fincar um pau ali. Eu ouvi trepadeira fincar pau, depois não ouvi mais nada. Seu Wilson, se o senhor ficar, fincar, assim, o pau bem direitinho ali, eu depois, eu deixo você... É que desvia o sangue todo. Então, como eu ia dizendo... Não fala de novo, pelo amor de Deus. Seu Wilson, não me confunde. Se o senhor fincar o pau... Eu depois, deixo o senhor provar o docinho que eu fiz pro filho do Mr. Catra. Maravilha! Adoro docinho e sou fã do Catra. Eu, inclusive, eu já comprei um hamster em homenagem a ele. Ah, é? É, chamava hamster Catra. E aí eu tive que comprar uma... Pra ele não ficar sozinho, eu comprei uma hamster fêmea. Não era hamster, era uma hamsters. Hamsters. Hamsters, que é fêmea. Entendi. Só que aí eles começaram a procriar muito, aí acabou dando problema, porque os hamsters ramificaram muito. E acabaram invadindo por todos os cantos do quadro, sumiram, virou um hamster onde eles foram parar. Então tá, gente, acabou, que eu tenho que filmar aqui meu vídeo, tá? Tá bom, então tá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, Catra. Oi. Tudo bom, ué? Ai, eu sou muito fã, cara. Eu acho assim, de repente, se você precisar, eu tenho vários talentos, eu gostaria muito de gravar um clipe com você. É? Meu nome é Jéssica. Muito prazer, mas muito, 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 muito prazer, prazeres. Eu, Jéssica, que bebe. Opa, opa, opa. Que palhaçada é essa aqui, ó, Jéssica? Olha aqui, não escuta ela não, tá? Isso é uma farsa. Estava com saudade de você, minha linda. Esse júnior eu aprovava, vou levar você pra fazer meu clipe. Adoro. Lá pra casa, participar do meu aranha. Me leva assim, me leva pra tudo, tá? Eu não escutei o que você falou, Catra. Entendeu? Mas essa daí é uma falsa, pegou um sabor de um milho e colou na cabeça. Ô, Jéssica, olha aqui. Olha aqui, você é uma invejosa, tá? Aceita que dói menos, tá bom, meu amor? É o que que as duas estão batendo em boca à toa? É, palhaçada, pede desculpa a ela. Terezinha. Nem vem. Não, olha pra mim que eu não vou te dar confiança. Mas, Terezinha, você mora aqui. Lá tu vê? Tu desperdiçou isso aqui, tudo isso aqui, tudo podia ser teu. Ai, eu me arrependo todo dia disso, Terezinha. Para. 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 Para, não me encosta. Para. Para, para. Ai, para, para, para. Eita, tocou a campainha, vou lá atender rapidinho. Oi. Essas crianças são tudo umas desocupadas, entendeu? Que batem aqui na porta da casa dos outros e vão embora. Onde é que já se viu? No Leblon não acontece isso. Entendeu? No Leblon não acontece isso. Acho que eles vão para um clube, entendeu? Uma piscina. Gente, pelo amor de Deus. O que que é isso? O que tem de gostosa tem de burra, não é mesmo? Gente. É o seguinte, o Cato me mandou chegar aqui já na alegria, porque hoje a festa do Júlio vai explodir. Gente, eu não sabia que o tema da festa era branca de neve. Foi o Cato, foi o Cato que mandou, gatinha. Ah, entendi. Ah, então você é o animador da festa. Gente, até na festa dele tem sacanagem, eu fico chocada. O que que foi, gente? É encantado, hein? Ah, prazer também te conhecer. Prazer, eu posso dar quando você quiser. Pelo amor de Deus. Não, olha aqui, vem aqui. Ai, porra, vem aqui. Você que é isso? Foi por essa lona que eu treinei escalada. Vem cá, Maria. Vai lá que eu já vou. Paulo Gustavo, Valdomiro, pega que é filho ateu. Vai que é filho ateu. Gente, pelo amor de Deus. Que foi isso? Não, isso não pode ter acontecido comigo. Ai, Catra, pelo amor de Deus. Ô, minha loura, hoje não esteve por aí, meu amor? Não, na verdade veio só o animador da festa. Terezão, a gente tem que... Não, vamos conversar disso direito, Terezão. Por favor. Tá, eu vou sair que eu vou me recuperar da cena anterior ainda. Vete o pé. Boa, loura. Já falei para o meu anel e botar a mão em mim. Tô falando nada. Nem tem que falar, mas eu conheço o seu olho de peixe morto. Tá doido pra ciscar aqui, não quero. O que é isso, Terezinha? Para, para, para. Para, para. Para, para. Para que tanto rancor assim? Ai, gente, era novo. Pera, me larga. Me larga que tu nem é homem de confiança, não. Ô. Ô, ô. Lógico, eu sou homem de confiança. Eu sou homem sério. Homem de confiança. Homem sério, sei. Com licença, desculpa interromper. Já fala aí, seriedade, família. Eu queria falar um assunto com o senhor sobre isso. Mas vem cá, quem é você? Sou seu filho. Meu filho. Adorante. Adorante. Fica assim de... Pará, pará, pará. Carmole, carmele, gai na rua. Aí depois tu fica com essa sua cara no foco. Toda semana vem uma conversa dessa. Como aí, meu irmão? Pô, como é que é o nome da sua mãe? De onde ela vem? Papai. Minha mãe é a Jaqueline, lá de Madureira. Quantos anos tu tem, cara? É, 32, papai. Pode ser. Papai. La creche é exos. Adorei saber. Adorei. Olha, Juninho vai ganhar irmãozinho de presente de aniversário, né? Então, já que já definimos esse negócio de partenidade, vamos definir o negócio assim. Com relação ao dia... Peraí, peraí, peraí. Ó, Juninho tá vindo aí. Ele é muito pequenininho. Vai, vai partir, Juninho, pequenininho. Eu sei o que tu quer, mas não vou te dar nada hoje. Não conversamos do... Querida, se a metade eu já sou um ótimo partido, imagina se eu fosse inteiro, né? Virou. Eu gostei de você. Gostei, tá aí. Você tem uma beleza assim, tipo obra da prefeitura, sabe? Que nunca se acaba. Vem cá, vem cá, gostadinho. O que é isso? Gente. Grita, grita, grita. Não, pelo amor de Deus. O que é isso, Jéssica? Michael, olha aqui. Quando você falou que ia arrumar alguém da sua altura, achei que você tava brincando. Michael! Não fiz nada. Eu juro, eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. É ele que tá dando em cima de mim. Não, no caso, ele tá dando embaixo, né? É esse que é seu namorado? É. Ô, gatinha, deixa ele pra lá. Vem comigo, vem. Eu vou fazer você sentir o mulherão. Ai, Michael, me defende! Vai pra lá, por favor. Olha só! Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. Pô! Caraca. Não. Não, eu não posso, chubiruba. Por quê? Porque eu sou contra galba e baixo. Olha aqui, meu irmão, tu é um cagão, tá ligado? Eu te gostar, tu vem, tu parte, tu te atinge, tu quer ver? Ah! Ah! Jame, tiva meu hija! Jame, tiva! Jame! Tinha! Ai! Para! 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 Ai ai ai! Merda! Ai ai ai! O que que tá rolando, hein, Rodrigo? É sério, Jessica. O Catra falou que o Júnior já tá aqui na pensão e que tá falando com ele pelo WhatsApp. É, gente. Caraca! Ô, cadê o local do Júnior? Gente, gente, ele tá chegando. Ele acabou de me mandar um WhatsApp. Ele tá vindo. Quem? O Catra. Pera, se arruma pra festa, vai. Peraí, o Catra tá chegando. Ô, 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 ô! O que que tá acontecendo aí? Surpresa! Aproveita que chegou o dono da festa pra você mostrar as piadas que a gente ensaiou. Vai lá. Não, vou fazer melhor. Porque eu peguei as suas piadas e eu dei uma incrementada aqui. Como assim? Tem um toque especial. Que toque especial? Meu Deus! Não mete Deus na história nessa altura do campeonato não, hein, garoto? Não deixa ele contar a piada. Não deixa ele contar a piada. Não, é só... Deixa eu te contar a piada aqui, Catra. Não, não, não. Ô, 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 ô. Vai, corre. Não, não, não. Vai contar nada. É que o homem tá se chamando. Catra, saque essa só. O que que o Batman faz pra relaxar quando sai do Batmóvel e entra na Batcaverna? Isso aí não. Não. Ele bate em uma... Olha, você me desculpa, esse menino ele não é daqui da Pensão não, tá? É que a gente tem uma ONG que a gente ajuda os animais aqui da área. Ah, gostei. O perfeito animador de festa isso aí. Quem gostou? Caralho. Que isso? Peraí. Ele vai contar essas piadas em festas de criança. Criança? Mas que criança? Cadê o Júnior, teu filho, garoto? Júnior, meu filho? É. Ai, gente. Ô, Júnior, teu meu filho, Júnior? Oi, peraí, peraí. Eu sou o Júnior, mas não sou filho do Catra coisa nenhuma. Eu sou empresário do Catra, porra. Viado! Mas quer dizer então que não é uma festa infantil? Festa infantil? Isso é despedida de solteiro que eu mandei tramar pro Júnior aí meu parceiro. Pô, meu empresário? Pô, minha última semana de solteiro e tu me arranja uma dessas, meu irmão? Cadê? Cadê as mulheres, chefe? Cadê as gatinhas? Cadê as cervejas? Cadê as cervejas? Porra, Júnior, deixa tudo o mundo careca aqui, meu parceiro. Ué, gente. Você falava Júnior, Júnior, filho, filho, filho. Eu achei que o Júnior era o teu filho. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha bem pra minha cara. Vê se eu tenho um cara de chamar filho de Júnior. Pô, vamos começar pelo princípio. Meu filho já nasce com 1,80 e 85 quilos, malandro. Pois é, pois é. Aproveitando essa, deixa... Ele é seu filho. Papai! Vamos parar, vamos parar, vamos parar com esse caô aí, meu irmão, que eu fiz as contas e quando o povo me liguei que eu tinha 10 anos e namorava com a Terezinha. Não olha pra mim que eu não sou tua mãe. Não, eu sei. Você namorou Terezinha quando tinha 10 anos de idade. Parou, 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 gente, parou. A história do Marcelo tá bonita, sabe? Ó, tem Bolsonaro aqui. Mas e a minha festa, porra? Porra. Cadê? Deixei tudo na mão do caraca aqui, meu irmão. Era isso, porra. Gente, sabe o que é isso? Isso é Valdomiro Lacerda. Entendeu? Tenha um bom coração. Leva por esse lado que ele é gente boa. Ele é do bem, tá? Tranquilidade, porque a Loura falou. Mas vou te dar um papo legal, meu irmão. Pra você passar batido, devolve meu dinheiro. Peraí, gente. Vou devolver agora dinheiro seu aqui. Tá passando Vai Que Cola no cinema também. Você também pode assistir. Te dou um convite. Tá tudo certo, tá? Tudo bem? Tá tudo aqui? Tá tudo aí. E tem um ingresso pra você ver a Vai Que Cola no cinema. Não pode esquecer. Tá, querido? E uma parte é nele que pagou o bolo. Uma parte você pagou o bolo. A outra parte eu paguei o bolo. É. Caraca, que bolo grande, maluco. Que isso? Ai, meu Deus. O que mais pode acontecer? Meu Deus. É. 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 Marilyn Monstro. Agora arrasa pra festa, Mr. Capra. É. 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 É.